Modelo dupla face arlequim stage floor importado cores disponíveis, azul e grafite, branco e grafite, cinza e grafite largura 2 metros espessura 1,8 mm durabilidade 10 anos embalagem, bolos com 25 metros produto exclusivo de alta resistência e durabilidade, lavável, anti-mofo e antioxidante tratamento ultravioleta, anti-refletante e anti-derrapante com coeficiente de atrito estático médio 0,196 e coeficiente de atrito dinâmico médio 0,492.